Pessoal, olha só, aqui é o Marcos da pousada Ajuru em Ayuruoca e a gente foi surpreendido pela sugestão de instalação do Autonomous, Pináculo Autonomous aqui na pousada para fazer o redirecionamento de chamadas que a Oi cortou da gente para nossa surpresa o aparelho chegou, foi instalado, funciona perfeitamente e tem muito mais funções do que a gente esperava então assim, eu queria parabenizar o pessoal da Mega TI pelo aparelho porque realmente ele corresponde a mais de 100% do que a gente precisa parabéns pelo aparelho, top, show de bola